No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, é mano, bomba da noite, bomba da noite Ferreira está encaminhado para ser vendido ao Atlanta dos Estados Unidos, Ferreirinha não será mais jogador do Grêmio, pegou todo mundo de surpresa essa negociação hoje, após essa vitória, cara, eu não posso nem dizer que foi feia, foi horrorosa esse joguinho de hoje, que coisa, nossa, Nossa, mano, que, mano, se não fosse o Vitória, o Grêmio era, se não fosse qualquer outro time ali, o Grêmio poderia ter perdido essa partida, ele só ganhou porque era o Vitória mesmo, e para perder para o Vitória tem que ser muito, 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 muito ruim e um time muito medíocre, mas então sobre o Ferreira, gurizada, o clube do Grêmio vai receber 8 milhões de euros pela negociação, informação do Eduardo Gabardo, Lembrando que o Grêmio tem 50% dos direitos do Ferreira, isso quer dizer que o Grêmio possivelmente vendeu o Ferreira por 16 milhões de euros, isso se a informação estiver 100% correta, 8 milhões de euros o Grêmio irá receber, Se o Grêmio vai receber 8 milhões, é porque, sim, o Grêmio conseguiu vender o Ferreira por 16 milhões de euros, é muito dinheiro, cara, é muito dinheiro, se foi de fato pelos 16, Ferreira, que era um jogador importantíssimo para o nosso time, eu não sei, eu não sei se o Grêmio vai conseguir contratar algum outro jogador que vá suprir ali, aquela ponta esquerda, esperamos que sim, e tem que ser para ontem, e a gente não sabe ainda os detalhes, mas que devem ser aí anunciados em breve, né, se ele vai ficar até o final da temporada, se ele vai nessa janela, isso aí vai ser divulgado ainda, então o Grêmio já tem que se preparar para colocar um jogador ali na esquerda, porque Alisson, Léo Pereira, e entre outros que tem ali, Luiz Fernando, Everton Cardoso, esses caras, não tem, não tem, não tem como, Jonathan Robert, Léo Chu, não sei, cara, não sei o que o Grêmio vai fazer, mas o Grêmio precisa colocar um cara que não vá ser uma tentativa, um cara que, ah, vamos ver como é que ele joga, não, tem que ser um cara que já saiba que tem bola no pé, que ele vá jogar bem aqui, quem sabe até o Pedro Rocha, cara, possa ser uma solução, quem sabe, eu não estou falando que seja, mas quem sabe, aqui no Grêmio a gente já viu ele jogar muita bola, não foi muito bem em outros times, mas aqui quem sabe, né, se o Grêmio abrir agora a mão para pagar aqueles 500 mil euros lá para o Spartak, para liberar o Pedro Rocha, quem sabe, né, vamos ver, gurizada, vamos ver, o Grêmio está nas quartas de final, vamos aguardar agora o próximo sorteio, para ver quem o Grêmio vai pegar nesta próxima fase, abração, deixa o like, se inscreve, tamo junto, fui! Tchau!